Olá pessoal do canal Turno Brás, estamos hoje aqui na Lê Modas com a Bia e eu vim mostrar uma super novidade para vocês, essa blusinha ciganinha que vocês estavam pedindo no canal olha isso, com elástico, o que tecido é esse Bia? Ele é um viscolaico Uma viscolaica, ó Elástico aqui, olha que peça maravilhosa Linda, linda, linda E o mais importante, vestindo até o G2, né Bia? Até uns 52, 54 Olha isso, tem diversas estampas, olha isso Muitas e muitas estampas Apenas 25 reais Olha esse modelinho que lindo, que tá aqui no manequim, olha isso Tem até o plus size, olha esse aqui, ó Esse também estampado, que lindo Apenas 25 reais Lembrando que a Lê Moda trabalha com entrega, né? Vocês entregam onde, Bia? A gente entrega em todos os lugares Ônibus, excursão Isso Correio Também Transportadora Isso E qual que é a quantidade de peça pra integra? Acima de 10 peças 10 pecinhas já entrega pra vocês, ó Em qualquer lugar que vocês queiram Essa aqui, Bia? Essa daqui é 25 25 Acima de 6 peças, ela consegue fazer 20 reais Acima de 6 peças, ela consegue fazer 20 reais pra vocês Olha isso Como chama esse tecido, amiga? Meninas Temos esse daqui, ó Que é em viscolinho Diversas cores, né? Apenas 20 reais Acima de 6 pecinhas Ela também trabalha com moda Jeans Até o tamanho plus size, gente Ó, vou mostrar alguns modelinhos pra vocês Lembrando que ela tem muitos modelos Muitos e muitos modelos Olha esse aqui, que lindo Olha esse modelo de calça jeans Que maravilhosa Até que tamanho trabalha o jeans, Bia? Tamanho 36 ao 54 Olha, ela trabalha com jeans Calça jeans do 36 ao 54 Em vários modelos, né, Bia? Também temos bermudinha jeans Olha aqui Igual esse modelinho que tá aqui, ó Shortinho jeans, olha isso Vários e vários modelos, ó Tamanhos também disponíveis Olha isso aqui Os modelos das calças jeans Também temos saia jeans Olha isso, gente 3 por 100, Bia? 3 por 100 Gente, saia jeans 3 por 100 Olha isso Que beleza Só aqui no canal Tornobras E esse body sai quanto? 35 35 é um plus size Gente, lembrando que 35 reais Lembrando que é um plus size E tem várias cores, né, Bia? Várias e várias cores Olha isso Mais um pouquinho de calça Então você já dá um print Pra chamar a Bia, ó Olha isso, gente Mais um pouquinho de calça jeans, ó Olha isso Meninas, ó Também temos aqueles body ali, ó Que tô mostrando agora pra vocês Por R$19,99 Só aqui na Lê Modas Olha isso A Lê Modas fica aqui No Braz, no box F Eita, nossa No corredor F Aqui em cima No piso superior Da Feirinha da Concórdia Isso Corredor F Isso Box Do 33 ao 34 Isso aí, gente Ela vai mostrar o cartãozinho dela pra vocês Pra vocês estarem chamando E fazendo o pedido Lembrando que a Feirinha da Concórdia Fica aqui no final da Rua da Juta Olha isso, gente Trabalha com entrega Seis pecinhas já entrega Essas blusinhas aqui, ó Olha isso, gente Pessoal, ó Esse aqui é o contato Aqui da Bia Da Lê Modas, ó É 11 949 16 6100 É isso, Bia? Gente, ó Já dá print No cartãozinho aí, ó E já chama ela Blusinhas Em Visco Lycra Ciganinha Que é um sucesso de venda Só aqui na Lê Modas Pessoal, um beijão E até o próximo vídeo